O cara tem uma lareira aqui, olha que bonita a caminha deles, vocês mesmos que fizeram, né? Todo no esquema, o banheiro aqui, olha. Primeira saída de traseira que eu tive com a van. O que é que tu tá fazendo aí, homem? Gostei do suporte da antena. Mas eu gostei mais da personalização aqui de novo, olha. Agora é nas duas. O que é que tu tem a dizer sobre isso? Style, né? Não foi eu, não foi eu. Quem foi? Foi a mulher. Ah, tá, porque ela fica do lado de cá, né? E foi as rodas do lado de cá? Tá bom. Tá, o pessoal se aprumando aí, montando seus toldos. Outro posicionando a antena de TV ali. A gente não tem toldo, vamos se escalar no toldo de alguém. Esse aqui sim, esse aqui é maneiro. Vamos ver se eu mostro pra vocês depois. O cara tem até uma lareira aqui, olha. Caprichado mesmo. Tu sabe que isso que tu tá fazendo comigo é bullying, né? Não, o pessoal tá se arreando em mim, ó. Olha a volta aqui, ó. Tem toldo aqui. Tem toldo ali. Tem toldo lá na outra e eu não tenho toldo. E não tem. Ah, eles tão se arreando que eu sou o sem toldo. Não, ela tá louca isso daí. Eu vou providenciar um dia. Tão parado ali em cima, ó. Esse aqui é o rio que passa lá na nossa cidade também, o Jacuí. Olha só que legal a prainha aqui. Fizeram uma contenção aqui, ó. Dá pra caminhar ali. Até ali assim. Ficou bem bacana. Lá no fim da tarde, ó. O pôr do sol no rio. Que maneiro. O rio tá ali, né, pessoal? A gente tá aqui em cima. Não sei se eu consegui filmar. Nós estamos ali. E aqui tem uma tumba, ó. As pessoas enterradas aí, ó. Dois. Que doideira. Não tem problema. Não. Aí, pessoal. Fiquei de mostrar pra vocês. Tá aqui o adesivinho deles, ó. Eles fazem parte do nosso grupo que a gente fez de motorhome, que a gente comentou no outro vídeo. Aí estão aqui eles, ó. A gente vai achar que a gatinha também, ó. Tá ali no colo. Como é que é o nome desse caboclo aqui? Albino. Olha aí. E teu? Eu, a Denise e a Misha. E a combinha, qual é o nome? É a Carmela. Olha aí, ó. Olha que bonita a combinha deles. Vocês mesmos que fizeram, né? Sim, tudo artesanal. Tudo artesanal também. Que maneiro. Fogãozinho com forninho. Aí, todinho na rua. E o que que fez vocês comprar a combinha? Que é uma curiosidade que a gente sempre tem. Ah, na verdade fazia muito tempo que a gente tinha acompanhado os outros grupos. E até era uma ideia que tinha morrido. E um dia eu tava indo pra casa e eu vi essa combi na rua. E aí... Apaixonou? Aí renasceu a ideia. Que massa. Aí eu cheguei em casa, falei com a Denise, a gente foi lá ver a combi, já ela negociamos e já começou a montar e faz um ano que a gente tem ela. Já conhecemos muitos lugares, inclusive o grupo aqui, né? Tá aí o resto do pessoal do grupo aí também, tem mais outros que a gente ainda vai mostrando conforme nós vamos encontrando. É, mas isso aí foi uma terapia muito boa pra nós. Uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Vocês diriam que vocês deveriam ter feito isso antes? Eu diria. Porque a gente tava com isso na cabeça que sempre que, quando se aposentasse, que ia fazer isso aí. E ver, ter esse estilo de vida. Tem um aconselho que quem puder, faça antes. E vale muito a pena. É isso que a gente diz. Todo mundo que a gente encontra, que a gente pergunta, isso diz a mesma coisa. Bah, eu devia ter feito antes. Devia ter feito antes. E vocês já são do mundo da aventura, né? Sim, a gente já é, a gente participa de corridas, coisas de aventura, a gente faz cicloturismo. A gente fazia tudo com bicicleta, né? Olha aí, ó. A mochila, toda a nossa bagageira, toda lá na bicicleta e fazia de bicicleta. Eu não vou me filmar, mas daí tá a Mari aqui, daí a gente fica passando vergonha, né Mari? Porque daí tá nós meio aqui barrigudinho e eles aqui, ó, o pessoal fitness na estampa aqui, ó. Sim, sim. Pode fazer com o seu corpinho que tiver, pode fazer. Não, é, não, é que é só... É, não, é brincadeira. É, não, é brincadeira, mas, bah, que massa, gente. E o estilo de viagem de vocês é urbano, é... O que é que vocês gostam de ver? Não, assim, até o pessoal que encontra, ah, vocês estão falando de asfalto. Isso não vem pela contrária, 90% da gente que a gente anda na Capoma é na estrada de chão, é mato, a gente gosta de mato, a gente gosta de cachoeira. Paisagem rural, né? Rural, cachoeira, a gente gosta muito de conhecer cachoeiras novas, né? Vocês têm Instagram, né? Nós temos Instagram, então. Eu sou linkado aqui, daí eles podem acompanhar, eles gostam muito de cachoeira. E tem bastante material ali, né? Tem conteúdo lá no... Tem umas fotos muito boas. É muito bonita mesmo, eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição. Ó, a Misha correndo ali, ó. A Misha tá indo visitar o integrante do grupo, aí ela não conhecia ainda. Não, é incrível como os bichinhos saem de uma Kombi pra entrar na outra, né? Sim. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela entrevista aí, ó. Agora vocês conheceram um pouquinho mais do nosso pessoal. E agora a gente vai continuar aqui, ó, no nosso... Aí vamos mostrar mais um que a gente ainda não mostrou pra vocês, ó. Olha aqui. Olha o luxo. Lareira. Joguinho de carta. Vai dizer que tem vinho ali também. Tem. Tudo, tá, maluco? Olha só. Isso aqui não é um todo. Isso aqui é um anexo, é uma extensão, né? A extensão daquele. Não, nós vamos ter que fazer um tour de uma hora mostrando essa Kombi em detalhes. Mas como é que é teu nome? É, Luriano. E o teu? Andréia. E esse também faz parte do nosso grupo? E a Kombi é onde, Nelson? Olha aí, ó. Essa é aonde, ó. Esse também tem Instagram, eu vou deixar aqui, ó. Tá aqui aonde, ó. Ó, pessoal. Quando sair aqui já sabe, ó. Tem que assistir os detalhes. É isso aí. E aqui tem mais um ali, ó. Já voltou. Ó. Esses aqui você já conhece, ó. Como é que é? Como é que é teu nome? Isso, me conhece antes. Não, mas o pessoal que tá assistindo não conhece. O rapaz acabou de ser o Fica. E? Olha aí, ó. Tem o vídeo que a gente fez o tour na Kombi deles. Tá aqui, né? Eu vou deixar no card aqui, gente. Depois assistam lá. Agora nós vamos preparar um jantar aqui. Vamos... Vamos confraternizar. Saiu fogo! Saiu fogo! Eu não sei se ela gosta aqui. Se ela não gostasse, ela ia se esconder num canto. Não, é que ela se criou andando na vó com nós, né? A Mari tá finalizando a limpeza do potinho da Ive ali, ó. Tamo preparando o banho. Já tá todo no esquema o banheiro aqui, ó. Baldinho pra botar água. Água quente. Água quente. Daí a gente joga ali, pega a água do galão, joga ali, dá dois banhos. E é isso que nós vamos fazer. Vamos tomar um banho e vamos encerrar por hoje. Ó, aqui é a vida real. Ó, paninho de prato de morro. É, e coisa pra lavar amanhã. E a carninha da Ive, ó. É, as carninhas da Ive. Tá um pouquinho escuro aí, mas acho que vocês conseguiram ver. Então tá. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Amanheceu, tá todo mundo de pantufa. O que tu tá fazendo aí? Cafézinho. Iniciar o dia. Vamos tomar um café e vamos ver o que a gente vai fazer hoje. É nove horas agora, eu acho, né? É. Aí como é que já tá a bateria. Com a geladeira ligada. Tá bom. Era nove horas, nem carregou direito ainda. E aqui dentro tá quentinho. Então tá. Vamos tomar um café. Depois de tomar o café da manhã, a gente se juntou ali na beira do rio, conversou até a hora do almoço. Aqui, ó. Já fiz uma saladinha de brócolis. Só fervidinha com sal. Aqui eu vou aumentar a maionese de ontem. E vai sair um bifezinho a milanesa. Eu usei farinha de trigo e uma farofa da Iok. Aí tem aqui um bifinho fritando. E aqui, ó. O bifezinho já tá pronto. Depois eu mostro a mesa posta pra vocês. Aqui tá prontinho, ó. Prato servido. Felipe ali também. Tô esperando gravar pra comer. Vamos ao almoço, então. Depois do almoço, então, a gente partiu de volta pra casa e o resto do pessoal partiu pro Balneário Monte Alegre ali perto. Estamos saindo aqui agora do distrito de Santo Amaro do Sul. Esse é um distrito aqui da General Câmara. E agora nós estamos indo sozinhos, né, amor? É. Perdemos ao resto da equipe. Eles conseguiram folga na segunda, que eu não consegui na escola. Que droga! E aí nós vamos pra casa e eles vão aproveitar aí mais um dia. Nós vamos por outro caminho daí pra conhecer um pouquinho estradas que a gente não conhece. E aí a gente já mostra um pouquinho pra vocês. Vamos lá, agora sozinhos. Paramos aqui no posto. Botar um dieselzinho, garantir, pra chegar em casa? Mas tem, mas vamos só garantir. A Ivi tá lá atrás, na caminha, relaxando. É um sol bem bonito hoje. Essa é a ponte nova, que antes era só de bálsamo. É. A gente nunca passou, a gente acha que é. Mas bem alta. Aham. Que legal. Lá é a cidade. É lá que passava de bálsamo. Nossa, mas nós não vamos passar, né, a da série aqui pra casa. Mas só pra conhecer outros ares. Nossa, é muito alto. Mas tem uma que vai estar ali. É. A gente tava lá. A gente tava lá. Pegamos uma estradinha aqui que eu não sei se tinha asfalto ou se vão fazer. Deu uma paradinha pra olhar no GPS, porque a gente já falou que tinha se perdido, mas não, é essa aqui mesmo. Essa da na BR-290, né? É, lá a gente conhece. Mas eu acho que nós estamos certos. Estamos certos, Ivi? Não sei, tô enjoada. Asfalto de novo. Encontramos asfalto, mas parece que ali na frente já não tem mais. Parece que lá não tem mais o que vai ganhar motocicleta lá. Vamos ver. É, eu acho que acabou. E já não tem asfalto de novo. Que viagem é essa, velho? Oi? A gente conseguiu entrar nas marchas, hein? Aí. Mas aqui parece que estão trabalhando, olha só. É. Tem a sinalizada, né? Tem a baliza aí, ó. Tem várias, ó. Devem estar reformando. Arrancaram o velho pra botar novo, sei lá. Pessoal, primeira saída de traseira que eu tive com a van, rapaz. Parecia que tava surfando. Jogou a traseirinha nas britas ali. A Mari acabou não pegando com a cama. Ah, mas foi a primeira. Assustou um pouquinho. Aí, pessoal. Terminou a estrada de chão aqui. Chegamos no acesso da 290, que é onde nós queríamos. Deu uma paradinha aqui, dar uma ida no banheiro aqui, tomar uma água. E vamos seguir embora agora. Aqui já é terras conhecidas, aí já estamos em casa. Só damos um pit stop aqui e vamos arpar. Agora nós vamos ingressar na BR-290. Finalizando o passeio, então. Chegamos em Rio-Para do Devolta. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Pode comentar aí das sugestões, cidades que a gente possa conhecer. E segue o bairro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.